E aí pessoal, tudo bem mulherada? Para o que você tá fazendo mulherada? Porque é o seguinte, olha só, eu tô aqui na melhor loja feminina da Zona Sul de São Paulo Eu tô aqui, né pessoal, coisa de diva, você que é empoderada, você que é mulher aí ó Que você hoje em dia, sabe que mulher hoje em dia pessoal? A melhor forma de você dizer que você se ama é você dando presente pra você mesmo Ou seja, passa aqui na loja e vem pessoal escolher aqui os melhores looks da Zona Sul de São Paulo Você vai encontrar aqui, gente olha só, nessa loja aqui você vai encontrar a body, clopped e tal pessoal Bem legal, temos aqui pessoal, blusinhas pequenas no vocês Temos aqui pessoal, vestido, olha esses vestidos grambu pra vocês aqui ó Você que é mulherada, sextou, sextou, chegou a hora Você também gente, pode acompanhar nossa loja também pelo Instagram Também temos aqui pessoal, olha só, short jeans pra vocês Temos vestidinhos aqui pessoal, um mais bonito que o outro Vale a pena você vir aqui pessoal, coisas de diva Se você que é mulher bonita pessoal, empoderada, você tem que vir aqui pessoal e tem que conhecer essa loja tá? Olha só, sabe onde fica? Fica aqui na rua Carmo Fernandes tá pessoal? Número 75C1 tá pessoal, bem legal mesmo Gente, olha esses looks que bonito pessoal Olha que bacana, a gente também aceitamos cartões também Temos aqui ó, bolsa também Já vem aqui, já compra um vestidinho, compra uma calça Já passa aqui, já leva uma bolsa também pessoal Leva um tênis também ó Tênis da pimenta ó pessoal, pimenta doce Vale a pena, se você não vir, só você não vai Agora se você é mulher mesmo, tá empoderada mesmo Você tem que conhecer essa loja aqui Se você não conhecer pessoal, então você não sabe que tem empoderamento feminino Noito Batista, aonde tem coisas boas eu mostro a vocês Agora se você não vir, só você não vai Avisa as amigas lá e cola pra cá, tchau